E o prefeito Edinho Araújo anunciou hoje a implementação do restaurante popular Alimenta Rio Preto, que vai ser na região norte da cidade. O projeto vai oferecer refeições diárias a R$ 1,00. A Joyce Cremonese ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi Joyce, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Olha, serão oferecidas pelo menos mil refeições por dia, podendo chegar até duas mil refeições. E o local escolhido foi ali na Avenida Mirassolândia, na região norte, porque ali pelo menos vivem cerca de 140 mil pessoas e 30 mil pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Então, por isso, foi o local escolhido, né? Quem vai administrar esse restaurante é a Secretaria de Agricultura aqui da cidade e a refeição será um real e também vão ser oferecidos vouchers para quem precisar retirar essa refeição de forma gratuita. Com isso, então, a cidade ganha mais um restaurante popular, além do Bom Prato, né? Então, fica um na região norte e um aqui no centro da cidade, viu, Rodolfo? Valeu, Joyce. Obrigado pelas suas informações. Ótima noite pra você.